Não é porque a pessoa é gigante que ela não vai sentir os comentários, tá ligado? Ah, fala sobre... É uma enociência meio páia, tá ligado? Que aconteceu com ele, mano. Com ele, é? Aham, é... Não morreu nada, não tá de boa. É... Depois que eles anunciaram a gravidez da Viih Tube, né? Que ele sofreu hate pra caramba. Ele sofreu muito hate e aí... Do nada, porque ele gravidou. Ele ficou muito nervoso, teve várias crises e tal, né? E aí ele desenvolveu alopécia. Que merda, mano. E aí ele tá, tipo, com falha em várias partes do cabelo, tá ligado? Esse bagulho afeta muito, véi. Galerinha, isso é muito de, tipo assim... Interno, né? É, mano, tá maluco. Porque, tipo, caraca, mano. É, tipo, você... Seu corpo mesmo te dando sinais, tipo, caraca, você tá muito mal, mano. Tá nervosão, tá ligado? Mas deve ser péssimo, a galera não imagina como é que deve ser, né? Um monte de gente... A galera tem que entender que não é porque a pessoa é gigante que ela não vai sentir os comentários, tá ligado? Tem que ser humano, pô. A gente lê os comentários, gente. Tem que ser humano, tá maluco. A gente tava falando isso ontem, a gente tava no jantar com o Matheus e a gente tava com... E o Pedro Certezas também. E o Pedro Certezas, cara, mano. Eu nunca errei tanto na minha vida, mano. O Pedro é muito bom. O David não parava de rir, pô, o dia todo, não aguento mais. O Pedro, certeza, não posso mais nem falar. E ele me seguiu, eu falei, mano, não vamos comentar umas coisas uns dos outros. Não vai dar certo. É melhor a gente se bloquear. O bicho é muito, muito gente boa. Mas, mano, a gente tava conversando sobre essa questão de bloquear, né? Aham, sim. Aí, só eu e o Diego concordamos que era melhor bloquear. Você ou não escutei? É, eu e o Pedro concordamos que, tipo, eu não bloqueio. Eu deixo a pessoa lá. Eu não respondo, não bloqueio, eu não curto nada. Eu deixo a pessoa lá. Eu bloqueio, mano. E eu não... Ah, mano, sei lá, porque, tipo, é o que o Pedro falou. Se bloquear, a pessoa vai ter aquela sensação de vitória. Tipo, caraca, eu consegui. Chamei a atenção dele, ele me bloqueou. Ou seja, eu sou um ótimo hater. E aí, tipo, a pessoa acha que você tá olhando sempre pra ela, que funciona com você, tá ligado? Eu entendo essa visão de você, eu até concordo um pouco. Mas o que eu não discordo, né? Eu acho que é, tipo assim, é... Vamos supor, quando você manda uma mensagem pra qualquer pessoa, independente do tamanho dela, você manda uma mensagem pra Anitta agora, tá ligado? A possibilidade dela não ver é grande, mas, tipo assim, é muito curta, porque ela vai ver, uma hora ou outra, ela vai parar lá... Às vezes ela tá de madrugada e olha, né? E vai ver, então, todo mundo vê essas mensagens, tá ligado? Independente do que você tá mandando. Eu sou do tipo que bloqueio mesmo. Se você mexer o saco no Instagram, eu vou te bloquear. E adeus, bloquear você e todas as contas, o resto da sua vida, você nunca mais vai poder trocar ideia comigo. Até a próxima. E aí Anitta Obrigado.